Capítulo 179 de Demon Slayer, iniciando mais um volume, volume 21, volume 21 de Demon Slayer. Estamos indo para a reta final, então bora continuar aí com um flashback de Kokushibo e Iorite. Hum... Forte amor, forte desejo, sentimentos pelo irmão mais velho, sentimentos pelo irmão mais novo. Capítulo 179. O que é spoiler? Hum... Xirazugawa, apoie seus ataques! A batalha contra a Lua Superior 1 acabou, mas o demônio não está mais se regenerando. Ué? Ah, ele tá... Caraca, mano! Ele continuou... Ah, igual um louco, igual um maluco. Porque o bicho já morreu e ele tá lá. Xirazugawa, acabou! A Lua Superior 1 foi derrotada. A luta acabou. Já acabou. Inacreditável. E pensar que ele continuou se movendo, apesar de ter perdido a consciência. Kenya. Tokito. Ah, meu Deus. É agora que não vou saber. Ah, meu pai. Quem é que vai morrer aqui agora? Ou morre todo mundo ou não morre ninguém. Vamos ver. Hi-me-ti-ma-san-a-ni-ki-to-ki-to-san. Nós estamos vivos. Está tudo bem. Tokito. Tokito. Não se preocupe... Não se preocupe comigo. Tokito. Cuide... ...dele rápido. Ele ainda está vivo nessas condições. Deve ser porque ele absorveu parte do demônio. Mas os efeitos estão passando junto com a perda de sangue. Mesmo o Shinazu Gawa tendo sangue raro, não deve ser um problema colocar os dois lado a lado. Ani-ki... Você está vivo ainda bem. Mano, o Gainer vai morrer? Tokito. Foi graça a vocês dois. Ganhamos graças a vocês. Vocês têm minha gratidão e respeito do fundo do meu coração. Você era tão jovem e foi tão extraordinário até o fim. Nós vamos derrotar o Muzan? E depois nos juntar a você, dorme em paz? E depois nos juntar a você, dorme em paz. O Tokito morreu? Nissan. Não. Não vem aqui. Volte. Por quê? Eu dei o máximo de mim. Você não vai elogiar? Por quê? É isso que eu quero perguntar. Você devia ter fugido. Você só tem 14 anos. Eu não podia abandonar meus companheiros. Mas você não teria morrido. Por que você morreu agora? Foi uma morte inútil. Você sequer sabe por que nasceu. Você morreu quando tinha 11 anos, Nissan. Você é mais patético do que eu. Por que eu nasci? Eu já sei a resposta. Eu nasci para ser feliz. Você também não é? Estou errado? Você não foi feliz? Você não foi feliz? Ou vai me dizer que nunca sentiu um momento de felicidade? Eu era feliz quando nós quatro vivimos felizes como uma família. E quando eu fiquei sozinho, eu tive muitos momentos dolorosos e tristes. Mas eu fiz amigos. E me diverti. E pude sorrir de novo. Tive tantos momentos de felicidade que não consigo contar todos. Isso é tão ruim? Eu não fui... Eu não fugi de... Nossa senhora. Quebrei o clima aqui agora. Às vezes... Essa é... Não estou reclamando porque eu estou lendo, né? Num site gratuito. Mas... Tem umas palavras, às vezes, ali que quebra. Eu não fugi de... Eu não fugi de nada e também não fechei os olhos para nada. Eu risquei a vida pelos meus amigos e não me arrependo. Não diga que foi uma morte inútil. Não me importo como que os outros dizem. Mas eu não quero que você fale assim, Nissan. Desculpe. Eu sei disso, mas... Eu só não queria que você morresse por tiro. Não você, por tiro. Eu estou com dó, mano. Eu estou triste. Eu estou triste. O cara me acordou com a morte do irmão agora. Ah, meu Deus do céu. Que merda! Que merda aconteceu aqui? O seu corpo! Por que o seu corpo está desfazendo como de um demônio? Merda, merda! Ah, nem... Não se preocupe. Eu esqueci de ler. Não se preocupe. Eu vou dar um jeito. O seu irmão vai dar um jeito nisso. Quando eu te culpava, desculpe e desculpe por ser um fardo. Você nunca foi um fardo! Nunca! Não morra! Não se atreva a morrer antes de mim. Obrigado por me proteger. Mas eu não te protegi, seu idiota! Ah, merda! Você estava tentando me proteger e eu queria te proteger, irmão. Nós sentimos a mesma coisa porque nós somos irmãos. Vocês têm tantas memórias horríveis e eu quero que você seja feliz. Eu não quero que você morra porque o meu irmão é o melhor pessoa que... Ah, para! Melhor pessoa? O garoto... Ai, cancela! Cancela o choro. Não! Enfiar o plot que eu mais odeio de novo. Que melhor irmão, cara? O garoto se maltratava. Ele que... Ah! Me quebrou total aqui a vibe. É porque tocou num assunto que eu não gosto. Que é esse negócio de irmão se tratar do outro e depois falar que é o melhor irmão que a gente se ama. Não! Para! Ah, meu Deus, por favor, não leve o meu irmão, por favor. Obrigado, irmão. Ah, Kenia! 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 Shinazugawa, nós temos que ir. Erga a cabeça. Isso não acaba até derrotarmos o Muzan. Não pare até tudo terminar. Capítulo 179. Jikimetsu no Yaiba. Oh! Oh! Esse capítulo foi muito triste, cara. Tirando a parte que eu odiei. Esse negócio de... Você foi um irmão incrível. Foi muito triste. Eu não achei que ele ia morrer. Eu achei que quem ia morrer ia ser o Sanemi. Cara, o Genia morreu. O Tokito também morreu, cara. Caraca, velho. Nossa, isso aqui foi muito triste. Não. Capítulo excelente. Caraca, mano. Não tava esperando que o Tokito fosse morrer. Eu tô triste de verdade. Caraca, mano. Eu tô triste agora maldita também. Vai se fuder. É, gatas. Esse capítulo aqui foi... Então o capítulo não era sobre o Yorichi e o Kokushibo. Era sobre o... Ai, cara. Me quebrou. Esse capítulo aqui me quebrou. Esse capítulo aqui me quebrou. Capítulo 179. O capítulo... Primeiro capítulo do volume 21, mano. Cara, eu tô chocado com a morte do Tokito. Eu não esperava. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Ai, que triste. É isso, gente. Esse foi o capítulo 179 de Kimetsu.